Fala meu povo, e aí gente, tudo bem com vocês? Um bom dia aí, né? Boa tarde pra cada um de vocês Gente, vou estar aqui começando mais um vídeo para o nosso canal, o canal de Rumora Oficial Gente, ó, como vocês estão vendo aí, terminei agora de merendar, gente, graças a Deus Comi aí uns pão com ovo, né? Da nossa criação, ovo em caipira é bom demais E o com leite é bom demais Então, gente, vou estar agora ali mostrando a criação E vamos também ver se a gente consegue tirar ali um capim pesado, né? Porque está chovendo bastante aqui E vamos ver se a chuva parou E também vou mostrar ali os estragos que a chuva fez, né? Que a gente vai ter que fazer umas reformas aqui na criação Pouco, mas a gente vai ter que fazer Dar um jeito aí para fazer, umas melhorias E é isso aí, gente, vamos ali para o quintal agora mostrar as aves Deixa o like aí, se inscreva no canal e compartilha, viu? Vamos para o vídeo, mostrar as aves ali para vocês, que é o que vocês gostam E, gente, obrigado a cada um de vocês aí que está inscrito no meu canal Obrigado a quem assistiu o vídeo anterior aí, né? Dos pintinhos Deu muita visualização Obrigado mesmo de coração Agora vamos para o vídeo ali Mostrar a criação Valeu, galera Tamo junto Um abraço Cuida, cuida, meu povo E aí, gente? Já estamos aqui no quintal, né? Vamos estar aqui mostrando um pouco da criação aqui, gente Como é que está aqui Após muita chuva aqui no criatório, gente, ó As aves estão por aqui Aí está o frango aí, o galão aí, ó Olha que top aí, gente, a criação Então, gente, vamos começar aqui Estamos começando aqui, né? Na verdade, mais um vídeo para o nosso canal E, gente, vamos ter que fazer umas melhorias aqui, gente Muita chuva Olha aí como é que o tempo está, gente Tudo nublado, gente, para chover Vou ver se dá tempo ali eu ir tirar um capim Que eu vou andar com o meu cachorro ali Passear com ele E vou ver se eu consigo tirar um capim Um capim ali para as aves, para a criação aí, né? Lá veio os bebedouros hoje, gente Tudo limpinho aí, graças a Deus Mas já chove, gente Aí suja tudo Olha como é que está essa terra aqui, gente Ela ciscada As galinhas aí, das frangas As terras tudo ciscadas, gente Isso aqui, gente, ela ciscando, ó Catando aí, comendo mioca aí Caçando aí, né? Inseto para comer, ó Olha as frangas aí, ó Por aí Então, gente, vou ter que Fazer umas reformas aqui Eu já vou mostrar ali para vocês Onde eu vou estar fazendo essa reforma E aqui, gente, também vou fazer uma casinha, ó Acho que de hoje para amanhã, essa semana Vou começar, gente, a fazer aí Uma casinha aqui para os pintinhos Que vão vir para cá, né, gente? Mas é correria, gente, ó A pena chata aí, gente, ó Já está solta aí Graças a Deus Já está Querendo botar de novo, gente Eu não consegui tirar Nenhuma cruza mais dessa galinha aí Dessa pena chata aqui Aí eu botei muitos ovos dela Para chocar Mas infelizmente morreu muitos pintos Na casca, né? E também Teve Muitos que não estavam galados, né? Que ela estava com um galo Pena chata Aí agora eu vou deixar ela solta aí, ó Com esse galão aí Já vi ele cobrindo ela É, um galo que está galando bem O outro também está, né? Nasceu aquele espinto Mas vamos Tirar uma cruz aí agora Deles dois aí, gente Olha aí É uma das minhas Maiores E melhores galinhas aí Que eu tenho na criação, né? Olha aí Que casalzão top aí, gente Olha Aí vai sair um filho bom aí, viu? Aí ela está caçando Cantando papo já Ele está querendo Ela está querendo botar já, gente Olha aí Cantando papo, ó Caçando canta Vou até fechar aqui essa tela Para ela não entrar aqui Para a Baia dos Guiné Porque ela quer vir para cá Para a Baia dos Guiné Mas é isso aí, gente A criação está por aqui Aí está a ração, gente Choveu ontem Hoje não choveu, ó Tem ração aqui Que eu botei hoje Está Bem sequinha aí Mas se chover Molha tudo, gente O ruim é isso, gente Que as estruturas aqui Está muito ruim, muito fraco, ó Gente, muita gente Me dando dica, né? Para me reformar Fazer uns galinheiros aqui e tal Mas, gente As condições financeiras É difícil, gente Então é fácil Aqui para mim, viu? Estou com os alvos ali, gente Que eu estou juntando A criação Mas eu vou vender Para comprar a ração delas É sempre assim Por enquanto, gente Só está dando para mim Comprar a ração das aves E eu ainda estou colocando Às vezes algum trocado Por fora Para entrar a ração delas, gente Das aves aí Porque as aves estão comendo bastante Aí eu estou com esse coxa aqui De ração Mais esse Tem mais um ali E mais outro lá Do outro lado Eu espalho, gente Uns coxa aí Que é para não dar briga Mas olha só, gente As aves aí, ó Botando já Agora aqui é de manhãzinha Umas nove É umas nove horas da manhã Olha aí, ó Mais duas aí A pintada A pintadinha Vai botar, ó Ela e essa outra amarela Também que está na muda De pena medonha, gente Ela está até querendo Ficar choca essa galinha Mas ela bota todo dia, gente Não fica choca Aí eu vou separar ela Depois ali na baia Para ela mudar as penas Bem direitinho Essa daqui também Está querendo ficar choca, gente Essa franga, ó Olha, já tem algumas Botando aqui Aí está A pena chata, gente Olha a qualidade Dessa franga, ó E aqui está a pretinha A pena chata Botando aí, ó Por isso que elas estão Aqui acerando Essa daqui também Já está botando Acho que todas as frangas, gente Já iniciaram a postura Essa daqui é uma Também aí que iniciou Que está botando Aqui está as carijó Minha nega linda Sempre gostando Daquele carinho, né, gente É, louca Me rei, hein, logo Para perto de mim Nossa galinha Ana Carijó Aqui está a irmã dela Aqui está a outra Com pena nos pés Então, gente Eu vou ter que fazer Uma reforma aqui Olha aqui, gente O que aconteceu, ó Caiu, gente Essa casinha Era onde dormia Aqueles quatro pintos, né Com aquela galinhazinha preta Mestiço de raça Então, gente Caiu por cima deles Aí à noite, gente Muita chuva com vento, ó Quebrou a maioria Das telhas aqui Era uma casinha Que eu tinha feito Improvisado aqui Para os pintos Não sei como foi isso aí Vou ajeitar No próximo vídeo Vocês vão ver aí Vou fazer um vídeo Se der depois Consertando aqui Vou arrumar mais telha Que tem algo lá no mato Que eu achei Pouca, gente Mas dá para me interar Para fazer outra cobertinha Aí para os pintos Aí, gente Onde tinha até uma galinha Botando aí Tinha duas frangas Querendo botar aí Eu estava com medo Porque aí está caindo O resto, né Ainda vai cair Aí, gente Vou ter que reformar isso aí Porque caiu por cima dos pintos A sorte que os pintos Não morreram, gente Mas está aqui os pintinhos É aqueles quatro pintinhos Tem três aqui Com ela aí Com essa galinha Tem uma bem bonitinha Essa pintinha E dois pescoços pelados E dois sem ser pescoço pelados Ali vai o outro Aí, gente Essa casinha caiu por cima deles Só acho que não morreu Nenhum, viu Olha essa pintinha Como está bonita, gente Filha dessa galinha Que está foto no perfil Do nosso canal Então, gente É correria, viu Com a criação aqui Essa semana Eu estava esperando Começar essa semana aqui Para eu fazer Umas reformas aqui Devagarinho Indo organizando as coisas Olha essa franga, gente Pescoço pelado Aquelas pintinhas Aquelas três Que sobreviveram, né Que aquela galinha pequena Ali cuidava Aí está o frangão Frisado A galinha amarela E ciscana Aqui está, gente Olha A galinha pequena Largou o choco Aí está a pena chata Aí está o galão branco Pescoço pelado Pescoço pelado Está botando, gente Um dia e outro não Graças a Deus A preta também Aí está pequenininha, gente Está querendo falar choco Mas eu soltei ela hoje Para largar o choco Ela cuidou daqueles pintos Que estão lá dentro do quarto Dentro do viveiro que eu fiz E aqui estão as que estão chocas Só tem duas chocas Até agora Que é a vermelha O galão A pescoço pelado Filha das carijó A gente chocou uma delas E essa outra aí Que fica com o galo Que ela é mãe Da maioria daqueles pintos Que nasceu, gente Essa galinha aí Está aí com o galão Pena chata aí Tem ração aí também Para elas Água à vontade E aqui, gente Está a pretinha Aquela pretinha Está na muda de pena Danada A gente está nascendo Os canhão Pena chata Eu prendi ela aqui Ela ainda está Mancando de uma perna Gente Olha aí como é que está O espinhaço dela Olha aí Nascendo canhão Então, gente É muito importante Vocês fazerem isso aqui Na criação de vocês Separar Essas galinhas Que estão na muda de pena Porque está vendo aí Como está nascendo Todos os canhão Porque eu separei, gente Aí as outras aves Não ficam beliscando mais Ela vai mudar a pena aí Depois eu solto ela E já prendo outra aí Outra galinha Que estiver na muda de pena Aí está o frangão Frizado Está cantando, gente Ela está cobrindo As galinhas aí Está solto ele E o outro Carijó também Então aí, gente Agora eu vou cuidar Ver se eu tiro esse Olha aí que franga Bonita, gente Essa franguinha Seis meses Já está iniciando a postura Irmã do frango carijó Está carijózondo Essa franga aqui, gente Essa franga é filha Dessas galinhas Olha aí Já tem galinha aqui de baixo Querendo botar, gente Olha Aí está frisada Nossa frangona aí frisada, gente Muito top A primeira postura E tem uma carijó lá dentro De baixo aí Então mais tarde Eu vou tirar isso aí, gente Vou dar uma organizada Porque senão vai cair Por cima de mais galinha Elas vão querer botar ali de baixo Mas tem bastante ninho, gente Aqui na criação Espalhado Negócio que ela só Quero botar Olha aí, gente Que franga bonita Ela só quer botar Nus cantões Não é nem aí, gente Aqui eu botei mais ração, gente Mas quando chove, gente Molha tudo Mela tudo Olha como é que está De lama aí Está secando Está secando porque parou Mais de chover hoje Mas quando chove, gente Imposta tudo Vou tirar esse comedor daí Vou ter que fazer outro É correria, gente Pois é, gente Não é fácil Eu fazer umas cobertas Um galinha Porque aquela baia ali Agora vou colocar Esses pintinhos Que estão ali no viveiro E aí está a baia Das angolinhas E eu não tenho material, gente Que é a As telhas Eu não tenho, gente Para fazer coberta aí Para fazer um galinheiro bom Para as árvores Eu não tenho E no momento Eu não estou com condições financeiras Para comprar telhas, gente Porque a telha aqui é cara As telhas Aquelas telhas de Tipo cimento, né Ou de zinco Mas é isso aí, gente Vamos ali agora Buscar um capim para as árvores E vou lá Para mim aqui vai ser rápido Mas para você Para vocês vai ser rápido, né Para mim vai demorar Porque eu vou andar com cachorro E vou ver se eu encontro Um capim para as árvores Mas se Deus quiser A gente vai encontrar E vai trazer Então vou cuidar, gente Vou procurar um balde aqui E já já eu voltei E cheguei colocando Um capim para elas Quando a gente chegar Eu mostrei para vocês Eu alimentando as árvores Vamos cuidar, gente Senão vai vir chuva Olha o mozigoto, gente Que linda essa franga Franguinha bem novinha, gente Essa daqui ainda não Iniciou a postura, gente É o mozigoto Está aí com Seus seis meses de vida É, seis meses de vida Ela tem aí, ó Que é a filha das carijóis Essa franga Ela é filha da carijóis De uma das carijóis, né Franguinho mozigoto Então vamos cuidar, gente Já já Eu voltei com vocês Mostrando aí mais a criação Vamos cuidar Vamos buscar o capim ali É isso aí, meus amigos Já estou aqui Atrás dos capim aqui, né Vim andar com o cachorro Como vocês viram aí No início do vídeo Que eu falei Aí agora eu vou estar aqui, gente Catando o capim, ó Aqui tem bastante, ó Na beira de estrada Esses capimzinhos bons, ó Eu vou tirando, gente Com a mão E vou colocando aqui Dentro do balde, né Eu vou partindo assim Entendeu, ó Aí na cabal Eu vou partindo assim Ele todinho O capim aí Quebrando o capim todinho Até ficar no tamanhozinho Pequeno Que eu vejo que dá Passar a comer Eu vou até lá em cima Cular, gente Vou tirar aqui Daqui a pouco Eu volto com vocês Lá na criação Vou até cular em cima Nessa estrada aí Que vocês estão vendo Catando esse capim verde Pro reitar a chuva Que tá tendo bastante Capim verde, né Pra gente tá Colocando e dando pra azar Olha aqui Como tem bastante, gente Olha aí, ó Olha aí O torado de capim, ó Aí eu vou encher o balde aí E levar lá pra azar Vamos cuidar aqui É isso aí, meus amigos Tamo aqui ainda Na tirada de capim Olha aí, gente O torado que tem aqui, ó Eu vou pegar uma sacola aqui, gente Que não cabe mais não No baldezinho que eu trouxe, ó É muito pequeno Eu sempre tiro lá Perto de lá de casa Nesse balde aí Mas aqui eu vou Pegar uma sacola que tem ali, gente Um saco ali, ó E vou tirar mais aqui, ó Olha aí o torado Só capim bom, gente Aquele capimzinho fino Mola Ainda tem umas mariana aqui também, ó Olha o torado aí, gente Olha Então bastante verde aí, gente Graças a Deus Pra nossa criação, ó Pra nossas avas aí O torado de capim, ó A gente vai tá levando Pra zava aí Se Deus quiser, gente Vai mostrar aí Chegar lá botando pra zava E compartilhar tudo com vocês Agora vamos cuidar aqui Que o tempo tá bonito pra chuva Aí já Quando eu chegar em casa Eu mostro tudo pra vocês, gente Aí tá o cachorro ali, ó Andando E vamos tirar aqui o capim das aves Ui, meus amigos Olha aí, gente Acabei de chegar em casa Com o capim aí pra zava, gente Olha aí, as aves tudo Doida, gente Atrás desse capim Que eu fui buscar ali, né Olha aí, gente A criação aí Como elas gostam Trouxe um balde, gente Uma sacola cheia Tá tudo aqui em cima Espera, mulheres Deixa pelo menos eu chegar Os pintos ali também, gente Tudo doido Então, gente Como vocês viram Lá onde eu fui buscar Tem bastante capim, gente O negócio, gente É que aqui dentro desse quintal Não tá criando capim, ó Não cria nada, gente Nem um mato Por causa dessas galinhas, gente Aí eu tenho que buscar fora, né Olha aqui Elas tudo atrás Deu aí, gente Olha aí É correria, gente É correria, viu Cheguei agora Saíram as nove e pouco Já é mais de dez horas Estou morrendo de calor Mas ver isso aqui, gente No meu quintal É gratificante, viu Criação aí Top mesmo De verdade Graças a Deus Olha aí, gente Titi Titi Ô, torado de galinha medonha Fera ainda Fera ainda, mulherzinhas Gente, eu não sei nem Por onde começar A espalhar aqui Esse capim pra elas Porque elas tudo Doida em cima, gente Olha aí, ó Olha aí Pra vocês ver a festa Olha aí, gente Elas gostam demais, gente De verde Eu tô colocando agora Todos os dias, gente Verde pra elas Porque tem bastante, gente Coloca pras árvores também Que estão presas Olha aí, gente Torado de galinha Elas gostam, gente De verde Viu Gostam mesmo De verdade, ó Olha aí O torado de galinha, gente Comendo verde aí Vou espalhar aqui, meus amigos Tentar espalhar aqui Porque os outros frangos aqui, ó O carijó e o frisado Eles ficam um pouco afastados Com medo do galo grande Titi 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 Olha aí, gente Torado de galinha Tá até umas brigando ali, ó Aí eu espalho já Pra não dar briga, gente Aí Entre os galos Os frangos aí, né Eu tô com três galos soltos Esse carijó E o frisado lá E o galo vermelho Então vou espalhar aqui A gente ainda tem uma sacola Ali cheia Pra mim tá espalhando Aqui no quintal Todinho Pra elas comerem, gente Como vocês viram Tem bastante verde agora, gente O inverno chegou Graças a Deus Aí, gente É importante dar verde Às galinhas Aproveitar o inverno, né Colocar um pouco Aqui na baia dos guinés Os guinés Pequeno Mas eles não comem não Porque são pequenos ainda Mas tem que espalhar, gente Eu vou pausar o vídeo aqui Vou continuar aqui Gravando Porque eu vou colocar ali Para os pintos E espalhar aqui no quintal Daqui a pouco Titi, titi, titi Eu volto aí com vocês, gente Mas é correria Olha aí Elas se alimentando As galinhas, gente Olha Como elas gostam De capim verde É isso aqui, gente Que melhora aí A saúde das avas A qualidade do ovo Da carne Como eu sempre falo O capim O cupim Tem que ter o verde Para as avas Olha aí Elas brigando aqui Galinha Eita Eita Deixa disso Galinha Deixa a bichinha A pena chata, gente De ovo verde Brigando mais pequenininho Apasta aqui, olha Apasta aqui, olha Olha lá Então brigando, gente Vou espalhar aqui Já voltei com vocês Titi, titi Cuida, Brasil Cuida, meus amigos É isso aí, gente Já espalhei aqui o capim Como vocês estão vendo aí Por todo o quintal Por todo o criatório Gente, aqui de trás Espalhei também Para as avas Comer aí, gente Olha aí, gente Porque, gente Como eu falei Aqui está chovendo bastante Ela não estava focando, gente Mas agora está Desculpa aí Então, gente Como eu falei Aqui está chovendo bastante Agora Olha aí Coloquei o capim todinho Gente, aqui no quintal Para ela se espalhar Aqui ao redor da casa Porque, gente Aqui não cria capim Aqui dentro do quintal Por causa dela, né Das aves, das galinhas Mas, graças a Deus Começou a chuva, gente Eu estou indo buscar No mato Esse capim Como vocês acompanharam Aí no vídeo, né Bacana mesmo, gente Olha os pintinhos aqui Mais novos, ó Comendo aí, gente Também, ó Esses pintinhos, gente Ó Completados Trinta dias agora, gente Então É correria, gente Aqui na criação Eu não paro, não É o dia todinho, viu Vou ter que tirar as madeiras Para reformar ali as baia Mas olha aí, gente Os pintinhos aí comendo Se alimentando É correria, gente Isso aqui, gente Eles comem todinho Até meio-dia Os pintinhos aí, viu Capim aí, ó Mariana para eles aí Até umas horas Para eles beliscarem Comendo Até ração ali Que eu jogo no chão Aí eles vão enchendo o papo aí, gente Vão crescendo O capim, gente Melhora muito a qualidade Da pena das aves O capim, gente Empena as aves aí Deixa as aves da qualidade mesmo Aqui também ainda tem, ó Espalhei por todo o criatório Ali na baia Das galinhas que estão presas Aqui o frangão Penafrizado, né Se alimentando aí, ó Também, ó Olha aí, gente Como é bacana Criação Como eu sempre falo, né, gente Dá trabalho Criação dá trabalho Mas se você quer ter sucesso Na sua criação de galinhas Galinhas de capoeira Galinha caipira, né Seja qual for aí Coloquei aqui na baia Das galinhas que estão Chocas também, ó Então, gente Que você que quer ter sucesso Tem que ter isso aqui Tem que ter atenção Nas suas aves Aí está A pena chata aí Também comendo Na muda de pena, gente O capim, gente Ajuda muito na qualidade Do ovo Da carne das aves E também melhora aí A pena das aves Deixa as aves Com as penas renovadas Mais bonitas Olha aí Peninha chata aí Que bonita, gente A outra carijó Aqui está a outra branquinha Aí, ó Tudo botando, gente As aves Aqui mais duas ainda No ninho, ó Aqui mais outra aí também, ó Então é isso aí, meus amigos É correria Agora eu vou cuidar aqui, gente Beber uma água Dar uma refrescada Vou começar a reforma ali Daquela baia Fazer a coberta ali também Ajeitar aquela coberta ali Que caiu E no próximo vídeo Vai estar tudo organizado aí Se Deus quiser Vamos fazer uma limpeza No criatório aí também Que já está precisando Olha o sonho aí Comendo Comendo uma água Eita sonho Torado de sonho aí, gente Olha Tamanho do bicho Então é isso aí, meus amigos Esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Viu, gente? E é isso aí Senta o dedo no like Compartilha aí Com todo mundo aí, gente Valeu Vou cuidar que eu estou morrendo de sede, gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos Próximo vídeo Eu atualizo os pintinhos aí Novo Quem sabe a gente não já coloca ele lá na baia Que eu vou estar preparando ali Organizando tudo para eles Olha aí As aves se alimentando, gente Valeu, meu povo Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Deixa o like E compartilha E vamos rumo aí A esses 10k Se Deus quiser Vamos chegar lá Cuida Valeu, galera Um abraço Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau